Ouça agora as histórias da sua série favorita. Sorvete de muitos sabores. Tô tão quente. Por que não entram aqui? É tão refrescante. Nós nunca sentimos calor. Nossas nuvens nos deixam fresquinhas. Tô tendo uma ideia pra refrescar vocês. Bom, então corre porque o meu cérebro já tá fritando. Uau, olha só o meu bolinhão picolé. Meu carrinho, não. Não é uma delícia? Eca, os seus picolés são bem estranhos. No mundo fantasy nós fazemos picolés de coisas. Nós gostamos muito. O meu é uma delícia. Deixa eu ver. Que bacinho. Olha só um pedaço. Boa, hein? É claro que tem gosto de bolinho e não de coisas. Bom, eu prefiro gosto de coisas. Tá legal. Por que não misturamos os meus bolinhos com os seus sorvetes? Eu fiz um monte. Acho que se a gente misturar com os objetos, vai ter picolés que todo mundo gosta. Adoro esse pedaço. Chapéu e morango, chaperango. Chocolate e mamadeira, chocadeira. Balão e baunilha, balanilha. Hum, esse sabor é muito original. E refresca a gente na hora. Vou chamar de fusão fantasy. Vamos lá. Nós fazemos os sorvetes e vocês entregam. Por favor, leva um pra minha casa. Pra minha também. E pra minha. Epa, quero ver como eu vou entregar tudo isso. Eu tenho uma surpresa pra você, Connie. Tudo bem? Pode olhar agora. Epa! Eu fiz umas mudanças no seu carrinho. Assim você pode entregar os picolés. É! Sorvete a toda velocidade. Hum... Que isso? Lida! É tão legal fazer sorvete. Sorvetes! Sorvetes gostosos! Sapatilha pra mim, por favor. Vamos ver como fica com tambores. Bom, eu vou fazer o sorvete com... Hum... Com isso! Legal! Sorvete! 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 Eu vou deslizar na neve! Bom, acabou tudo agora. Esse não é o sabor que eu pedi. Me dá um novo. Um cone triplo. Que calor! Cone, quando o sorvete fica pronto? Atenção, bebês! Nós... Hã? O que aconteceu aqui? Hum... Bom, as coisas acabaram. Olha! Sobrou aquele frisbee! Ah, não! Eu preciso do frisbee! Vamos aqui! O frisbee é mais sorvete! Me dá isso! Você tá bem? O que foi que aconteceu? Será que a gente pediu muito sorvete? A cone foi muito boa! Nós temos que recompensá-la! Vamos fazer uma surpresa! Querem ajudar? Vamos usar nossos objetos favoritos e... Fusão Fantasy! Transformar em sorvete! Uau! São tantas cores! É tão grande! Cone é pra você! Por ser uma amiga tão boa! É o sorvete mais gostoso refrescante do mundo! Magic Tears! É uma barraca de self-service de sorvete! Por que eu não pensei nisso antes? Eu ainda gosto do sabão de coisas! A WENDY CONSERTA TUDO A WENDY CONSERTA TUDO Ah, WENDY, olha isso! Um segundo! Estou ocupada com a lua! WENDY, por favor! Você pode me soltar? Você já viu as crateras da lua? Elas parecem olhos, não acha? WENDY! Deixa eu ver! Eu sou especialista em laços! Se eu passar por aqui... Ai! Depois é ali... WENDY! Ajuda! O que estão fazendo? Tudo bem! Eu vou soltar vocês! Vamos lá! É incrível! Porque deixa a gente todo como um carrossel! Eu vou puxar mais rápido! Opa! Tem um nó na corda! WENDY! Quer nos ajudar? Poderia desatar esse nó rapidinho? Gente, vocês já viram como a lua sorri? A WENDY é a lua dela! Ela está sempre nas nuvens! Ela nem prestou atenção na gente! Ela não é uma boa amiga! Ela só pensa em si mesma e não ajuda a gente! Você pode trazer a Missy? Eu nem sei por onde começar! Você quer que ela ajude a consertar? Você sabe? Duvida que seja mais difícil do que me informar em astrofísica, não é? O volante vai aqui em cima! Mas essa é a roda! Certo! A roda vai lá no chão! Nossa! Quantas rodas tem aqui? Quatro! Posso ajudar? Sim! Por favor! Eu conserto! Só preciso dar um jeitinho aqui... E mais um jeitinho ali... E ali... Eu conserto! Nós somos amigas por um bom motivo! Tadá! Não tem de que, amigas? Podem contar comigo pra qualquer coisa! Essa vai aqui... E essa outra aqui... E essa daqui vai... Ei, precisa de ajuda? Não, obrigada! Já está quase pronto! Ela ficou perfeita! Eu vou ajudar a minha super amiga Lady! Preciso que você me ajude a consertar o carro! Está horrível! Olha como ela deixou a cerca da Kate! Não! Deixa que eu pego todas! Isso é um desastre! Ela está tentando ajudar, mas nesse ritmo... Vamos acabar presas na cerca! Ou numa roda! Alguém tem que mandar ela parar! Deixa eu ajudar a minha amiga! Choca isso! Já chega! Já chega! Vamos resolver isso agora! Muito bom! Legal, meu carro funciona Eba, eba, eba Obrigada, Missy Eu devia ter pedido a sua ajuda para consertar as coisas Eu sou um desastre Bom, eu sou boa nisso Podemos fazer isso juntas sempre que quiser E, aliás, você não é um desastre É especialista em estrelas E eu adoraria aprender com você Legal Isso Assim a gente pode ver a lua juntas Que incrível Nossa Não se preocupe com isso, Winnie Eu consigo Não Cry Babies Cry Babies Magic Tears Um mundo de amizade E aventuras mágicas Cry Babies Tentacy A Lena é youtuber O que está fazendo? Vigiando E agora? E agora? Qual o problema? A gente está meio entediada Não podemos fazer outra coisa? Já sei Vamos ver o que elas estão fazendo no vale O que é aquilo? Ele tem folhas E palavras Olha, ela está empurrando brinquedos Deixa eu ver Deixa eu ver Eu estou vendo a Lady Meleca colorida Eu adoro São tão originais E se a gente fosse visitá-las? Isso Olha Lena Pode nos ensinar a fazer as coisas daqui? Da Daqui? É A mover coisas sem soprar A fazer deliciosas formas de meleca E a brincar com a caixa de palavras Eu adoraria Sério Mas eu tenho que ir Porque eu deixei uns bolinhos no forno Você sabe fazer todas essas coisas? Sem magia? Podemos ver? É claro Eu sei como fazer tudinho Você está falando com a Lena A mais famosa influenciadora do vale Vocês podem ver tudo o que eu faço no meu canal As coisas da Lena Podem aprender o que quiserem nos meus vídeos Eu tenho um monte de seguidores Seguidores? Mas não tem ninguém aqui Pera Ela disse algo sobre um canal Talvez a gente tenha que colocar na água Olha Ele nada que nem um patinho Ufa Acho que não Parece que não é desse jeito Espera Você não sabe de nada Eu aposto que funciona como a caixa de palavras Para Para Não é desse jeito Talvez seja uma daquelas coisas que você joga com uma bola Ah! Essa coisa me mordeu Ai! Lena! 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 Ah não! A Lena está presa nessa coisa Sai logo daí de dentro, Lena! Sai! Espera! A Lena sabe dançar Olá amiga Sejam bem-vindas ao canal da Lena Hoje nós vamos curtir um bom livro e uma amoeba nojenta Eu gosto de meláxia Eu quero a caixa com palavras Minha vez! Não, amiga! Aonde ela foi? Deve estar lá dentro Lena! Você está aí? Sim, eu estou aqui O que estou fazendo com o aparelho? Cadê os meus vídeos? Vocês apagaram? Sinto muito, Lena Mas meu canal, meus seguidores Eu sou uma influenciadora Já sei! Nós podemos fazer novos vídeos juntas Para ajudar a recuperar seu canal Você só tem que nos mostrar como ser influ... Recente Tudo bem Prontas? Ação! Não é assim Segura com a outra mão Eu quase te acertei com a meleca gelada Segura essa meleca de foco Meleca gelada Meleca de foco Vamos ver Vamos ensaiar É assim que se faz Agora é a sua vez Pronta e... Ação! Eca, que nojo Não me toca Meu dedo molhado Eu nunca vou ser popular agora Não tenho mais seguidores por causa de vocês Ei! Gente, por que essa coisa com seguidores? Você não precisa de milhões de amigos no seu canal Você tem a gente O que mais você quer? Seguidores? Bom, agora você tem Vamos seguir a Lena! Tem razão Eu tenho as melhores amigas do mundo bem aqui FANTASY PAGIC TEAM Yeah! Wow! Yeah! Que tão malena! Yeah! 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 Cry Babies, Cry Babies Magic Tears Um mundo de amizade e aventuras mágicas Cry Babies Procurando as Borboletas Coração Tá pronta? Eu finalmente vou ver as Borboletas Coração O arquivo choro de ontem foi demais Eles falaram de discos voadores e marcianos Ei, onde estão as outras? Eu falei pra serem pontuais Mas você sempre se atrasa Tudo bem, mas é a única época do ano que dá pra ver as Borboletas Coração Eu não posso me atrasar pra algo tão importante Pijama de ovo Tão incríveis! Foto, foto! São os nossos pijamas para ocasiões especiais Nós temos que correr, senão vamos perder o meu grande evento! Coali, você tá bem? Eu não consigo achar o trailer E o Carl tá lá dentro me esperando Sinto muito! Com certeza alguém da Montanha Fantasy pode ajudar a encontrar o trailer Vamos! Ah, mas Bendy, você conhece muito bem a floresta Você tem que ajudar a Coali É que eu... eu quero ver as Borboletas Vamos lá, Bendy! Tá bom! Se a gente se apressar e se dividir em grupos Vai dar tempo de ver as Borboletas e ajudar a Coali Qual é a sua última lembrança do trailer? Eu me lembro... De estacionar perto das árvores! Estamos numa floresta Por favor, seja mais específica Desculpa, eu não tomei o café Ô, Nala! Tem maçãs aqui! Legal! Arada o piquenique! É, me joga algumas! Ai! Achei a chifreta de diamante! Kenny, me fala mais sobre os marcianos Eu não quero manchar o meu pijama novo! Bom, os marcianos saíram E fizeram barulhos muito estranhos E como eles encontram os marcianos? Encontrar os discos voadores é super fácil! Eles deixam marcas no chão Como essas aqui E tem luzes cegantes como... Aquelas ali! E também, eles costumam se esconder no meio de florestas Como essa aqui! Marcianos! Cuidado! Por que estão correndo? Coitadinho do ca... Onde será que ele tá? E no final, eu não vou conseguir ver as borboletas Marcianos! Vamos nos esconder! Marcianos! Meu pijama especial! Tá legal! Cantei! Não vou procurar mais! Mas, Wendy! Os marcianos estão com o cal! Que marcianos? Não, não e não! Eu tentei ajudar, mas vocês não levam a sério! Eu vou ver as borboletas coração! A Nala com fome, a Didi num piquenique e agora marcianos! Marcianos! Eu tentei ajudar! Sério! Mas elas são muito sem noção! Estão ali! As borboletas coração estão atrás daquele morro! O Pã? Pã! Ah! Pã! Você me assustou! Hã? O trailer da Coali! O pobre Cal vai ficar tão assustado! Mas estamos tão perto das borboletas! Eu não sei o que fazer! Eu não tenho medo de marcianos! Eu só corri porque vocês correram! Os marcianos! Ah! Cal! Cal! Hã? Como foi que você chegou aqui? Pãs! Você achou o Cal! Hum! Mas e suas borboletas? O Cal e você são mais importantes pra mim! Eu amo muito vocês! Magic Tears! Uau! Uau! Bom, de qualquer forma, marcianos não evitem! Nossa! Ai, marcianos! Olha ali! Olha, Pandy! Suas borboletas coração! É claro! Como eu não pensei nisso antes? Ela gostou de ir até a luz! Ah! Ah! Uau! Cry Babies! Cry Babies Magic Tears! Um mundo de amizade! E aventuras mágicas! Cry Babies! Natal antecipado! Muito bem, bebês! Estamos a poucos dias do Natal! Que pressa, porque ainda temos muitos postes pra fazer! Tudo tem que ficar perfeito! E como as flores estão indo! Incrível! E você sabe fazer com as duas mãos? É claro! Olha só! Você vai ficar boba! Ará! Oh! Tudo bem! Pode continuar usando uma mão! Mas se apresse! Uau! Isso tá ficando incrível! Obrigada, mas temos muito o que fazer! Mas não se esqueça de escrever a sua cartinha de Natal! Depois! Depois! Estamos muito ocupadas! Tá bom! Anda, Leia! Precisamos de luzes! Connie, vem cá! Você tem que ver isso! É um calendário do advento! Cada janela é um dia com um presente mágico dentro! Uau! Só faltam duas janelas! Quer dizer... Que a gente só tá dois dias do Natal! Então, nós temos que escrever a cartinha! Eu vou avisar todo mundo agora! Ah! Hã? Ai! Finalmente! A última! Você terminou! Você devia me ajudar com essas bolas de Natal! Você quer bolas de Natal? Toma isso! Para! Neve não é coisa de Natal! Porque você é que manda! Agora eu que mando! Ah! 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 Põe um pouco de neve nas coroas! Ei! Só faltam dois dias pro Natal! Já mandaram suas cartinhas pedindo presentes? Ah! Muito engraçado! Presentes é... Presentes é... Hum... Uau! Eu dormi por dois dias! É Natal! Pesta na minha casa! Eba! Bom dia! Bom dia! Ah não! Não tem nenhum presente! Com tanta coisa acontecendo, eu esqueci de escrever a cartinha! Eu também! E eu? Se não tivéssemos brigado... Podíamos ter escrito as cartinhas! É o pior Natal da minha vida! Eu avisei vocês quando eu mandei a minha! Mas vocês não me ouviram! Então você ganhou um presente? O que foi? Eu quero! Vocês não podem ver! É especial! Especial? Não é por nada não, mas é muito pequeno! Não tem nenhum presente aqui! Por que tá tão contente se o seu presente não tá aqui? Ele tá aqui, mas vocês não podem ver! É que eu pedi pra todas nós ficarmos juntas sem brigar, porque isso que é o Natal! Oh! Você é a melhor amiga do mundo! Magic Cheers! Uau! Uau! Norte! Uau! Uau! É, mas ainda não temos presentes! Hum, tá legal! De onde todos esses presentes vieram? O quê? Sério mesmo? Vocês abriram as duas janelas que sobraram no calendário do mês do Natal? Então? Uh! Hoje não é Natal! É só amanhã! E se é amanhã, nós ainda podemos escrever as cartinhas! Ia! Eu vou pedir a mesma coisa que a Cone! Pra gente sempre ficar junta! Eu também! Eu também! Eu também! Eu também! Ah, tá! Eu também! Também vou pedir pra gente sempre ficar junta! Eu também! A CIDADE NO BRASIL 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 A FONTE MÁGICA QUEBRADA A DINA Ela tá sempre brincando A bola da Tina é muito bonita Isso quer dizer que teremos um bom dia Olha aquilo Nós temos uma visita guiada hoje Estão vendo isso? É o Geyser Eu tenho que dar uma olhada nele todo dia Por quê? Porque o Geyser é ligado à fonte das Magic Tears Se alguma coisa acontecer com o Geyser A fonte mágica pode parar A Montanha do Mundo Fantasy pode sumir Dá pra imaginar? Uau! Isso seria uma catástrofe Você é muito importante Eu sei Venham comigo Depois eu dou um autógrafo Ah, com azul nuvem e azul escuro Sou grande agora Muito engraçado Salto de sorvete Vai bater o seu recorde Um Dois Três Cuidado Deixa eu pra lá Eu vou limpar com o Uau! Uau! O super aspirador da Missy Não Bruni Esse aspirador é muito forte Da última vez Relaxa Tá tudo sob controle Uau! 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 Olha o que você fez Vocês Vocês deviam brincar em outro lugar Tá legal? É isso aí Peguem essa bolinha Hum 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 Isso é estranho, não é? Tudo bem. Vamos brincar em outro lugar. O que aconteceu? A fonte não está mais funcionando. Oh-oh! Minha bola, tem algo errado. Ei, olha aqui. É como se a fonte estivesse entupida. Será que se eu colocar o meu dedinho... Mas eu acho que se fosse grave, a Gina teria nos avisado com a buzina dela. Aviso, aviso. Tem algo acontecendo. Ai, meu braço. Ficou preso. Tony, precisamos de ajuda. O que vocês fizeram? Eu estou presa. É como se a fonte estivesse me puxando do outro lado. O Rin e o Karny entupiram o Geyser com a bola. O quê? Vocês fizeram besteira de novo. E agora? Não podemos deixar a Jessie assim. Já sei. Vamos transformar a fonte em sorvete e tirar o braço dela. Boa ideia! Não funcionou. É bom, né? Mas eu ainda estou presa aqui. Tudo bem, tudo bem. Vamos puxar mais forte. Eu tive uma ideia! Espera, Bruni. Não vai! Ah, não! A montanha do Mundo Pagas está sumindo! Eu tenho a solução! O Super Aspirador! Ele está aí! Easy! A bola! Obrigada, Bruni. Você conseguiu! A montanha do Mundo Pagas quase sumiu. Mas o mais importante foi que você nos salvou! Eba! E olha! Está tudo bolsando! A fonte está funcionando de novo. Que legal! Obrigada, amigas! Fantasy Padding Tears! Nós comemoramos finais felizes com o sorvete! Que delícia! Estão vendo? Está tudo bem por aqui. Ainda bem que eu fico de olho nas coisas. Uau! Você é demais! Cry Babies! Cry Babies! Magic Tears! Um mundo de amizade e aventuras mágicas! Cry Babies! O Curioso Caso da Kemi! 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 Cadê você? Olá! Puxa vida! É sempre a mesma coisa! Foi mal! É que eu gosto muito de ver a sua cara! Uh! Ah! Uh! O que aconteceu? Nós não estamos conseguindo achar a leite e a Lulu está muito triste. Nós não sabemos mais onde procurar. Hum! Esse parece um caso para a detetive Kemi! Ahá! Ahá! Opa! Ahá! Hum! Hum! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Ai! Ah! Ah! Uau! Ah! Eu acho que é... É algodão doce. Estava na frente da casa da leite. Só pode significar uma coisa. Que a leite está no parque! Não, Lucy! Algodão? As nuvens? Ela está na montanha do mundo fantasy. Vamos lá! Coração a lado! Nós queremos ir para o outro lado! Um passinho aqui, um passinho ali... E o portal fantasy vai se render mais! Uhul! Uhul! Que demais! É! Nós temos que procurar a leite. Nós não podemos chamar nenhuma atenção. Ei! Isso não é justo! Eu não sei fazer isso. É o mundo fantasy! Você pode fazer o que quiser! Uhul! 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 Ah! Eu vou provar! Espera! Ainda falta o que tem o melhor cheiro! E nós temos que tostar! Do vale? Gostoso! Tostar? A leite! Elas transformaram a leite em algodão doce! E elas vão comê-la! Nós temos que encontrá-la! O bolo vai ficar muito gostoso com essas framborresas! Opa! Leite! Você tá aí? Uau! Leite! Você tá aí? Ei! Leite! Leite! Você é uma árvore? Leite! É você? Oh não! Me diz que você não é o Leite! Olá, docinhos! Mas que grosseria! Vai ver, a Leite está no parque! Não, Lucy! Ela tá aqui! Mas eu não sei que parte disse a Leite! Não! Por favor! Por favor! Não transforme em algodão doce! Nosso gosto não é bom! Do que elas estão falando? Nós sabemos de tudo! Vocês raptaram a Leite e transformaram ela em algodão doce! Pra vocês comerem! Acha mesmo que vamos comer vocês? Bom, porque nós ouvimos vocês dizerem que as do Vale tem o melhor gosto! E também ouvimos que estava faltando a que cheira melhor! Eram as framboesas! Com certeza não existem framboesas melhores do que as do Vale! Ai, nossa! A gente tava achando que vocês caminham bebês! E ainda não sabemos onde a Leite está! Relaxa! Nós temos a solução! Leite! Leite! Cone! Você viu a Leite? Leite! 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 Cadê você? Eu só tô vendo umas manchas rosas na casa dela! É algodão doce! Aposto a minha chupeta de ouro que ela está no parque! Ela adora comer algodão doce quando está na roda gigante! Olha! Lá está ela! Eu sabia! Encontramos ela, Lulu! Vamos atrás dela! Uau! O céu tá tão bonito! É tão chato não poder curtir isso com a Lulu! Ela sempre se perde! Como eu aguento isso? A aposta é impossível! Nós vamos fazer um monte de coisas juntas! Você vai ver! Você é tão engraçada! Você fala com a flor! Ei! Ela é muito sensível! Ela te machucou, minha florzinha! Ela te machucou, minha florzinha! Qual é o problema? É, Adina! Ela sempre zomba de mim! Você é sempre igual! O dia todo com a sua flor! Admite! Você não pode viver sem ela! É! Mas e você com a sua buzina e o escudo? Não é a mesma coisa! Minha buzina é divertida! E o meu escudo acende! Além disso, eu posso viver perfeitamente sem os dois! Diferente de você e a sua flor! Ah, é? Eu posso viver sem minha flor também! Tá bom, tá bom, tá bom! Por que vocês não tentam? As regras são essas! Por uma semana, a Rizzi e a Didi vão vigiar as suas coisas pra ver se vocês podem mesmo viver sem elas! Quem aguentar mais tempo é a vencedora! Se a Rosie vencer, eu te dou as minhas bolhas! Eu te dou o meu pretzel se a Gina vencer! Eu tive uma visão! A vencedora será aquela que não perder! E a perdedora será aquela que não vencer! Oh, que demais! Isso foi mágico! Que a disputa comece! Primeiro dia sem as suas coisas! Olá, arvorezinha! Como vai? Ah, a minha flor é mais amigável! Olha, um arbusto! Oi, como vai? Tá tudo tão quieto! Oi, oi! Puxa, eu não posso gritar! Tudo ficaria mais alegre com o toque da minha buzina! Como tá se aguentando? Sente muita falta das suas coisas? Eu não sinto das minhas! De que coisas você tá falando? Como posso sentir falta delas se não me lembro de flores, nem buzinas, nem de nada? Ah, que ótimo! Continua assim, então! Igualmente, Dina! Foi bom ver você! O que será que a minha florzinha tá fazendo? Eu sempre leio histórias à noite pra ela! Se eu não tocar uma música na minha buzina, eu não consigo dormir! Segundo dia, tem as coisas! Olá! Como estão indo? Tá quente hoje, não está? Olá! Ah, Dina! O que tá fazendo aqui? Nada! Eu só tava passando aqui por perto e pensei... Eu vou ver como a Riz e a Didi estão indo! Ah, é... Eu também! Ei, será que eu posso ver a minha buzina? Ah, é? E... Eu quero ver a minha flor! Ah! Au! Isso não pode ficar assim! Não me importa se eu perder essa disputa boba! Quero minha flor e meus simples luminosos! Eu quero a minha buzina e meu escudo! Precisamos de um plano! Nossa missão é entrar na caverna e pegar nossas coisas sem sermos vistas! E como é que você vai fazer isso? Eu vou me disfarçar de entregadora de pizza e eu vou dar uma pizza tão deliciosa pra Riz e pra Didi que elas não vão resistir! Enquanto isso, você aproveita a distração pra abrir a arca e pegar nossos itens mágicos! É um plano perfeito! Ah! Ah! Oh! Ah! O quê? Tá vazia! Não! Devolve a minha flor! E a pizza! Eu quero meus objetos mágicos! Wow! Não podemos viver sem eles! Ah! 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 Nós somos muito parecidas! É! Não podemos viver sem as coisas que nos deixam felizes! Fantasy Magic Tears! Ah! 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 Ainda bem que nenhuma delas venceu! Ah! 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 Cheryl break! Crybabies! Crybabies! Magic Tears! Pulo de amizade! E venturas mágicas! Crybabies! Feliz dia da pegadinha! Bom dia, Mika! Me dá, Mika! Ah! Ah! Me dá! Solta, Mika! Por favor! Ui! É claro! Hoje é o dia das pegadinhas! Bom, eu não vou cair em nenhuma pegadinha! Esse ano eu vou investigar a fundo e ninguém vai me pegar! Ah, monstro! Oi, Mika! Olha o que eu tenho! Que linda! Gostou? É uma aqua jacto! Quer cheirar? Quero, quero! Que nome estranho, não é? Quem cheira a pegadinha? Eu não quero mais cair em pegadinhas! Kemi, deixa eu fazer um chá relaxante pra você! Vai se sentir melhor! Tá, tudo bem! Mas se for outra pegadinha, eu vou avisando que eu não vou cair! Você vai adorar! Vai, experimenta! Hum, pode trocar a xícara? Só por garantia! É claro! Pode sentar! Sente-se e curta o seu chá! Feliz dia da pegadinha! Já cansei! Eu não posso confiar em ninguém! Eu tenho que ir pra floresta pra ficar... Sozinha e em paz! Poxa, que peça que a Lúcia e a Lua pregaram em mim! Nós não estamos seguras em nenhum lugar! É impossível saber que pegadinha espera pela gente! Mas eu sei de alguém que pode nos dar uma pista! Não! Tina! Por favor! Precisamos saber que peças elas vão pregar em nós! Você pode perguntar pra caixa do destino! Destino? Deixa eu ver! Feliz dia da pegadinha! Foi mal, me desculpa! Mas eu não resisti! Foi mal! Foi mal! Mas eu não resisti! Fala logo que pegadinhas vêm por aí! Tudo bem! Só uma! Mas eu não sei exatamente! Eu só sei que tem a ver com balões! Balões? Ah! Eu vou ficar alerta! Obrigada! Vamos, Mika! Aham! Um balão! Elas não vão nos pegar dessa vez! Aham! Te peguei! Ei! Você estourou a minha bola grande! Corre, Mika! Corre! Cadê você? Eu vou te encontrar! Ali! Ali! É outro balão! Ai! O mundo é meu! Meu! Eu te peguei! Uou! Ai! Você quer brincar? O mundo pode ser seu! Impossível! Estamos numa missão secreta! Hã? Agora são eles! Os balões da pegadinha! Nós estamos no carnaval? Vamos lá! Pegadinha bloqueada! Surpresa! Feliz aniversário, Andy! Feliz aniversário! Então vocês não iam pegar uma peça em nós? Puxa! Obrigada, amigas! Eu não tava esperando! Hã? O que aconteceu? A Kemi arruinou seu aniversário! Eu só queria um balão de aniversário! Hã? Eu pensei que fosse uma pegadinha! Eu não queria estragar sua festa! Eu prometo nunca mais esquecer que o seu aniversário é no dia da pegadinha! Tá tudo bem! São só balões! Magic Year! Uau! A chupeta de ouro! É o melhor aniversário de toda a minha vida! Ou seria a melhor pegadinha de aniversário da sua vida! Hã? Coração ao lado! Eu quero ir para o outro lado! Um passinho aqui! Um passinho ali! E o portal do Mundo Fantasy vai se revelar! Eba! A previsão da Tina! Isso! Isso! Eu tô voando! Ah, não! Muito bem! Oi, Fantasy! Eu vim convidar vocês para o... Seu festival de poesia? Que legal! A gente vai voando! Eu nunca vou me acostumar com esse mundo! O Bob não tem essa mesma coisa! Será que a Tina tá em casa? Eu sabia que vocês viriam, hein? Vem cá, Bob! Bate aqui! Amanhã eu vou recitar um poema cantando! Ah! E quando eu cantar... Todos vão adorar! Eu tenho mesmo que ir! Porque se não assistir, eu não vou me divertir, viu? Eu também sei fazer versinhos! Não! Você tem que praticar! Pode me dizer se o tempo vai ser bom amanhã? É claro! Mas eu preciso de concentração! 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 Ah, não! Tenha cuidado com a água! Vai ficar tudo molhado! A água é perigosa! Ela disse água? Ah, não! Vamos! Oh, oh, oh! Se eu disser que o sol não será visto, será ilusão! Porque o sol vai brilhar de montão! Ah! Ela está com pressa! Deve estar nervosa com a estreia! Qual deles fica melhor em mim? Esse rosa ou rosa claro? Rosa claro! O rosa é sem graça! Não mesmo! Rosa clara é mais sem graça ainda! O mundo vai acabar amanhã! Ah! A Tina viu um monte de água na bola dela! Tudo por aqui vai ficar molhado! Hã? Uma enchente! Rita, vai pra longe daqui! Nós vamos ter um bote! Não! Não podemos deixar o vale assim! Temos que nos preparar pra enchente! Bom, como você não tem um bote em casa... É isso! Vamos fazer um barco grande e bastante pra todas nós! Aham! Vamos, vamos! Uau! Ficou tão legal! É um barco! Incrível! Fiquem calmas! O barco vai nos salvar da enchente! E se chover muito, nós vamos surfar! É! Mas hoje era meu recital! E eu queria muito recitar meus poemas! Eu gosto da minha casa! O que aconteceu com vocês? E por que estão numa banheira? Deve ser um costume local! As casas! A chuva! A enchente! Que enchente? Você viu um monte de água na sua bola e que tudo ia ficar molhado! Não mesmo! Foi a Tini que derrubou o copo! Eu disse que o sol ia brilhar de montão! Sério? Então, não vai ter enchente? É claro que não! Isso! Eu vou cantar os meus poemas! A lureta é tão bonita E a sua dança é tão divertida A Lady é uma estrela radiante E brilha muito distante A Disney é só alegria E também toca bateria Socorro! E tudo isso é voando! A sua poesia é incrível Mas o seu canto nem tanto Você finalmente fez chover! Puxa vida! Mais que banho! Puxa vida! Doan mintile! E bege nada! Estou falando com o seco Obrigado.